Chega junto que eu vou lançar a braba. Dorival Júnior está de volta ao Flamengo. Treinador já se despediu dos ex-comandados do Ceará e é aguardado no Rio de Janeiro. Conselheiros exigem limpa no departamento de futebol. Diretor médico Márcio Tanuri está na alça de mira. Clube anuncia oficialmente demissão de Paulo Souza. Te preparo, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E Paulo Souza não é mais técnico do Flamengo. No início da noite, a diretoria rubro-negra, através do departamento de comunicação, anunciou de maneira oficial o desligamento do profissional e de sua equipe técnica. Paulo Souza, que foi contratado nos últimos dias de 2021 e se apresentou nos primeiros dias de janeiro, não conseguiu resultados expressivos com o Flamengo. Perdeu a Supercopa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Mineiro e foi vice-campeão carioca para o Fluminense. Apesar de ter se classificado invicto na fase de grupos da Copa Libertadores da América, como o primeiro colocado do grupo H, ele não teve bons resultados pelo campeonato brasileiro, flertando, inclusive, com a zona de rebaixamento. E os insucessos e más atuações acabaram minando a sua permanência no clube. Com isso, o técnico Paulo Souza deixa o Flamengo. A diretoria rubro-negra entrou em um entendimento com o treinador e vai pagar parceladamente os pouco mais de 7 milhões de reais equivalentes à multa recisória para o desligamento de Paulo Souza antes do final do ano. Ele que tinha contrato até dezembro de 2023, mas acabou sendo curta. Apenas cinco meses a passagem dele pelo rubro-negro. E, juntamente com o Paulo Souza, portanto, toda a sua equipe técnica deixa o Flamengo. Segundo, inclusive, a nota emitida pelo clube em seus perfis oficiais, Mário Jorge, técnico do Sub-20, vai comandar de maneira interina o treinamento na manhã desta sexta-feira em Atibaia, onde o Flamengo permanece hospedado após a derrota para o Red Bull Bragantino e se prepara para o compromisso do próximo sábado diante do Internacional aqui em Porto Alegre, eu que acabei de desembarcar no aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Domingão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify, está lá o podcast. Vou lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E não é somente o técnico Paulo Souza e sua equipe que deixam o Flamengo. Existe a possibilidade de que outros integrantes do departamento de futebol também possam deixar os seus respectivos cargos. É o caso do doutor Márcio Tanuri. Ele que é diretor médico do Flamengo desde a saída de José Luiz Runco na década passada. Ele que vem sendo muito contestado, principalmente pelos problemas que desde o ano passado vem acometendo o elenco do Flamengo e a demora para a volta de jogadores que acabam se lesionando, pode deixar o cargo. Inclusive, pessoas ligadas ao clube chegaram a fazer sondagem ao Rodrigo Lasmar, que é médico da seleção brasileira e do Atlético Mineiro, para assumir o cargo. Lógico que existe uma resistência, principalmente pelo fato de ele ser confessamente torcedor, o que eu considero o maior rival interestadual do rubro negro. De qualquer forma, o seu profissionalismo é muito apontado e muito elogiado nos bastidores, o que poderia ser um facilitador, uma vantagem para que ele pudesse ser contratado. E eu, particularmente, não vejo problema nenhum em ele torcer para o Atlético Mineiro, desde que ele exerça a sua profissão da melhor forma possível. Há jogadores, por exemplo, do Flamengo que não torcem para o Flamengo, mas são funcionários do clube, são profissionais, têm contrato. E, logicamente, que dão o seu melhor, inclusive quando enfrentam os seus respectivos clubes de coração. Então, eu não veria problema nenhum na contratação de Rodrigo Lasmar. Outros profissionais também estão sendo contatados. No entanto, o martelo ainda não está batido para a demissão de Márcio Tanuri. E a situação ainda está sendo debatida internamente. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda. Antes de assistir a Precatória, a TV Precatória, do meu amigo Cleanto Jalles, o maior especialista no assunto no Brasil, o doutor Precatório. E a fazer contato, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E você que é membro do canal por apenas R$ 7,90 por mês, já está concorrendo ao sorteio que vai acontecer no fim do mês na Colômbia, se Deus quiser. E quem sabe ganhar um manto sagrado novinho em folha e oficial. Você ainda não é membro? Não vai dar mole, né? Então torne-se um membro e participe automaticamente dos sorteios que acontecem todo o fim do mês e sempre um membro sendo contemplado. O Flamengo, que chegou a fazer contato com alguns treinadores, inclusive não descartou a possibilidade de contratar um profissional de fora. No entanto, Cuca, que era o nome de maior consenso dentro do Flamengo, descartou, pelo menos num presente momento, ter recebido qualquer contato do Rubro Negro. E mais, afirmou que pretende permanecer sem clube. Pelo menos nesta situação, ele que está num período sabático desde que deixou no início do ano o Atlético Mineiro, clube pelo qual ele foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil na temporada passada. Outro técnico que também foi sondado foi o Voivoda, o argentino, que comanda o Fortaleza e que, de maneira histórica, conduziu o clube, o Leão do Pissi, às oitavas de final da Copa Libertadores da América como segundo colocado do seu grupo. O Fortaleza, que foi ao góis do Flamengo no último domingo, vencendo o Rubro Negro dentro do Maracanã, diante de quase 64 mil torcedores pelo placar de 2x1. No entanto, o Voivoda recusou a possibilidade de trocar o Fortaleza pelo Flamengo, alegando que existe ainda um fator muito forte sobre a passagem do técnico Jorge Jesus em 2019 e 2020 pelo Flamengo e o fantasma, entre aspas, do treinador, tornaria impossível um trabalho, vamos dizer assim, autônomo, um trabalho autoral e que pudesse ser de longo prazo. Então, justamente temendo a pressão e a cobrança que viriam com o fantasma de Jorge Jesus, o técnico Voivoda recusou o Flamengo. Outro técnico que também foi sondado, até porque chegou a ser oferecido, foi Rui Vitória, técnico português. No entanto, o treinador acabou descartado, até porque o Flamengo gostaria de celeridade para fazer a contratação do novo treinador antes da partida diante do Internacional aqui em Porto Alegre. Por isso, acabou descartando a contratação do português. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um novo recurso. Valeu demais! Você que costuma contribuir com Superchat, Supersticker, durante as nossas lives, é a mesma coisa, só que para vídeos gravados, para vídeos publicados. Então, esse vídeo, valeu demais? Deixe a sua contribuição. E o novo técnico do Flamengo já tem nome, Dorival Júnior. Ele que estava no Ceará, inclusive, em formação dos veículos de comunicação que acompanham o Vozão, ele já se despediu dos seus ex-comandados do clube cearense, que estão concentrados em Belo Horizonte, a caminho de Goiânia, onde o Ceará joga pelo Campeonato Brasileiro e, portanto, é aguardado no Rio de Janeiro. Ainda existem alguns entraves burocráticos a serem ultrapassados para que ele seja anunciado de maneira oficial. Mas já houve o convite do Flamengo, o convite foi aceito pelo Dorival, ele já acertou as bases de sua contratação, ele que trará o seu filho, Lucas Evangelista, como auxiliar e ainda um preparador físico. Existe a necessidade de ser contratado, por exemplo, um preparador de goleiros e um analista de desempenho. Então, justamente por isso, ele ainda não foi anunciado, até porque precisa ser completada a sua equipe técnica, a sua comissão técnica, ele que vai assumir o Flamengo. Dorival Júnior, que teve duas passagens pelo rubro negro. Uma em 2012, quando ele teve uma participação irregular no comando da equipe, não tendo conquistado títulos, mas pelo menos mantendo o Flamengo afastado do fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro naquela oportunidade. Quando Eduardo Bandeira de Melo, ele que ainda estava acompanhado de integrantes da atual gestão do Rodolfo Landim, assumiu a presidência do clube, veio com a proposta de austeridade financeira. E vários profissionais foram propostos, propostas de reduções de salário. E ao Dorival Júnior, também uma redução de 50% para ele receber metade dos vencimentos que ele vinha recebendo, quando, pelas mãos da presidente anterior, Patrícia Amorim. Ele acabou recusando essa proposta e, naquela ocasião, deixou o clube. E, portanto, para efeito da situação que envolve o Dorival Júnior, ele que ficou fora do Flamengo, deu sequência à sua carreira e retornou ao rubro negro. No final da segunda gestão de Eduardo Bandeira de Melo, quando o Flamengo já havia sido eliminado das diversas competições de 2018, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, e ele chegou com a missão de salvar a equipe no Campeonato Brasileiro. E teve uma boa passagem. Em 12 partidas, comandando o Flamengo, o Dorival Júnior obteve 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. E chegou até a penúltima rodada do Brasileirão, ainda com chances de título. Chegou a vencer o Cruzeiro, fora de casa, com um golaço, você vai lembrar, de Everton Ribeiro. No entanto, o Palmeiras venceu o Vasco em São Januário e conquistou, com uma rodada de antecipação, o título da competição nacional. O Flamengo que terminou como vice-campeão naquela oportunidade. Rodolfo Landim venceu o candidato do Bandeira, Ricardo Lomba, nas urnas e o contrato do Dorival Júnior não foi renovado. Naquela oportunidade, a gestão Landim tinha a prioridade da contratação do Renato Gaúcho, que acabou não acontecendo, e eles partiram para a segunda opção, que foi a Belbraga, que assumiu em substituição a Dorival, que teve a sua segunda passagem no Flamengo, marcada por um conflito envolvendo o goleiro Diego Alves, que ainda permanece no elenco do Flamengo. Naquela oportunidade, ele barrou o jogador para a entrada do goleiro César, o que gerou o descontentamento público de Diego Alves, que quase deixou o clube naquela oportunidade. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vá embora, tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!